Música Olá amigos do Esporte 10, no programa de hoje você irá acompanhar o campeonato regional por faixas, uma competição que ocorreu na cidade de São Sebastião. Na sequência nós teremos uma entrevista com o ex-aluno da Academia Calazans Camargo, Pedro Oliva. Ele quer campeão mundial em altura, salto de caiaque em Cachoeira. Você vai ver que emocionante o que ele faz realmente fora de série. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Nós doamos o que há de mais precioso Que a nossa vida, o nosso tempo O tempo não volta mais, é a nossa vida É o nosso bem mais precioso Estamos todos aqui hoje Doando esse bem maior Para essas crianças, essas juventudes que estão aqui E nós afetamos que assim nós construiremos um Brasil cada vez melhor Parabéns a todos e muito obrigado A questão que o Júlio já proporciona Um esporte que proporciona muito A questão da disciplina, da hierarquia, do respeito Mas essa participação da família Os pais, os tios e os irmãos que estão acompanhando vocês aqui Vendo que é um dia diferente Mas é um dia de alegria, de passeio, de ver as coisas Essa convivência dos filhos, dos jovens com a família Que é importante Que vai fazer não só a formação da atleta A formação da atleta é os tríneis que você vai fazer Mas a formação do cidadão Nesse momento aqui, estou oficialmente aberto A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio E aberto por faixas Boa sorte A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio A graça da cidade de São Sebastião, de Júlio Transcrição e Legendas Pedro Negri